Você chegou chegando Prometeu dar amor e carinho E eu sempre percebi Que você só estava vindo Que você só estava vindo E no dia do nosso casamento Eu te esperando no altar Foi quando o padre perguntou Se era assim ou não Foi aí que eu vi o que partiu meu coração Foi aí que eu perdi as paredes Ela disse não Vamos todo mundo lá pra casa Que a festa já tá paga e a piscina liberada Já peguei a caminhonete Chamei as mulheres e a cerveja tá gelada Vamos todo mundo lá pra casa Que a festa já tá paga e a piscina liberada Já peguei a caminhonete Chamei as mulheres e a cerveja tá gelada Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desandar Foi quando o trem vai desandar Foi quando o trem vai desandar Foi quando o padre perguntou E a cerveja tá gelada E a cerveja tá gelada Vamos todo mundo lá pra casa Que a festa já tá paga e a piscina liberada Já peguei a caminhonete Já peguei a caminhonete Chamei as mulheres e a cerveja tá gelada Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desandar Visto vai ficar barato não, viu? Rodina de solteiro Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desistir Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desandar Hoje o trem vai desandar